Olá a todos e todas que irão assistir esse programa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você assistir esse programa. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme e conforme prometido, toda sexta-feira tem o Notícias Comentadas, que é um programa que eu gravo para comentar as principais notícias da semana. E, diga-se de passagem, esse final dessa semana foi bastante cheia, aconteceram várias coisas importantes que seria legal ser comentadas, analisadas, feitas os primeiros pressupostos. Seria interessante tratar sobre alguns assuntos e vamos lá. Lembrando, antes de começar esse vídeo, para curtir a página do Facebook, Mesa de Debates, curtir o vídeo no YouTube, se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram também. Agora nós estamos no Instagram, no Mesa de Debates, e chega de conversa e vamos lá. A primeira notícia, que eu acho que seria uma das mais importantes para a gente começar a nossa conversa, seria o retorno de São Paulo para a fase amarela. A fase amarela, que é a fase amarela que foi estabelecida pelo governo estadual, que é como um plano, digamos assim, tese entre mil aspas de retorno à normalidade. Tem vários problemas aí que eu queria comentar, e vamos comentar para o primeiro deles. O primeiro deles é em relação à questão das eleições. O que mostrou, o que se mostrou nesse último período, que os números foram bastante mal divulgados pelo poder, pelo Estado, os números de contaminados, os números de mortos, conforme a gente tratou aqui, são números bastante suspeitos naquele momento. E qual que é o objetivo disso tudo? Tentar passar uma visão de normalidade para as pessoas para o processo eleitoral acontecer. Tem várias coisas assim equivocadas que o governo estadual fez. Primeira coisa, que eu particularmente não sou contra a realização das eleições. Eu acho que é um processo bastante importante, de politização da população, de discussão política. Principalmente nesse momento de pandemia, de crise econômica, é importante que tenha essas discussões. Mas, ao mesmo tempo, é errado passar uma impressão de normalidade para uma situação que não está normal. Isso faz, inclusive, com que a população votasse com uma situação mais relaxada e não tomando os devidos cuidados. Eu lembro que, como assim, eu lembro que na minha sessão eleitoral, dentro da escola, as pessoas respeitavam minimamente o distanciamento social, usavam máscara e tudo mais. O problema é que, fora da escola, a população começou a ficar um pouco mais relaxada. Tanto é que tinha uma feira na frente da escola que as pessoas se aglomeravam, iam comer pastel, estava todo mundo sem máscara e tudo mais. É uma situação bastante complicada, bastante tensa, né? Frente a esse período que nós estamos vivendo. E o governo tinha a obrigação de divulgar os números, o número exato nessa pandemia, né? Foi uma atitude criminosa do governo estadual, obviamente com o aval do governo federal, que esse faz questão de fazer pouco caso da pandemia. para poder, inclusive, servir uma eleição onde o governo estadual saberia, sabe que vai ter uma vantagem expressiva para 2022. Então, era interessante para o PSDB, principalmente, que essas eleições ocorressem, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que tratar. O segundo ponto que acho que seria importante tratar nessa questão, né? O que significa essa fase amarela em si, né? Para mim, tem um principal erro que eu quero tratar aqui, novamente, é a questão dos testes. Em nenhum momento, né? Esse plano do governo estadual fala em testagem massiva da população, né? A fase amarela fala-se mil coisas, mil medidas aleatórias, né? E ineficaz também, mas em nenhum momento fala de uma testagem massiva para poder realizar uma quarentena racional e para poder mapear o vírus, né? E essa fase, o que não responde nessa fase amarela. Tem outros erros também. Primeiro, é assim, na verdade, tem um monte de medidas paliativas, né? Por parte do governo estadual, que não responde e que não combate, de fato, a pandemia. Uma delas, né? Citando duas, é o restringir com que os comércios trabalhem depois das 22. Na verdade, a gente sabe que isso não adianta absolutamente nada, porque o vírus circula independente do horário do dia e o vírus não começa a circular depois das 22 horas, né? E tem um outro elemento também que acho que é bastante ruim, né? Que é a questão da aglomeração que diminui de 60% para 40%, né? O que, na verdade, não significa muita coisa, né? Tem outras medidas que é a questão de praça de alimentação engarejada, a céu aberto, o que, na prática, também acho que não resolve a questão da aglomeração, né? E isso mostra que o plano é um plano paliativo que não responde à questão da pandemia. E por que esse plano paliativo existe? Primeiro elemento, né? Que a gente está na féspera de Natal, aonde o comércio lucra, aonde as indústrias também lucram, né? Então, o que acontece? É interessante para esse setor que as medidas de combate à questão do coronavírus sejam medidas paliativas que não prejudiquem o setor, porque esse setor quer lucrar independente de que tenha pandemia, independente que tenha mais de que volte as mil pessoas morrendo por dia, né? Independente se, inclusive, o Natal de milhares de famílias podem ou já estão sendo estragados por perderem entes queridos por coronavírus, independente de qualquer coisa, né? Esse setor da indústria, eles querem aumentar o seu lucro, eles querem lucrar. Conforme a entrevista sensacional que eu tive a oportunidade de fazer ontem com o Plínio de Arruda Sampaio Júnior e o professor Oswaldo Cujola, trata-se de uma política genocida. Trata-se de uma política que expõe os trabalhadores ao risco, que expõe as pessoas também ao risco, que é uma política genocida em plena época de Natal, em plena época de Ano Novo, né? E essa ida da fase de São Paulo, da fase verde para a fase amarela, lembrando que os critérios do governo estadual mudou, né? Nesse último período, porque se fosse no antigo plano, o comércio seria muito mais restrito, né? Então, houve uma mudança aí, né? Uma flexibilização no combate da questão da pandemia, né? E lembrando o que faz com que essas medidas sejam paliativas, que sejam ineficazes para combater o vírus. Muitos se comentam, né? O que vai ser depois, né? Aí tem o todo o debate da questão da reapertura do comércio, a questão que é a serviço de quem está essa política, né? Que está também no debate do Plínio e com o Oswaldo Corgiola, né? Mas é importante lembrar que essa política está a serviço de uma política genocida, né? Que coloca o lucro acima da vida, né? Essa é a primeira notícia do... Que a gente fez uma análise hoje, obviamente que cabe muito mais comentários, cabe inclusive possíveis entrevistas no futuro e tudo mais, né? Lembrando sempre também, né? Que nós estamos no final do ano, né? E que a partir do momento que a data do Natal, a data do Ano Novo, chegue, as coisas ficam um pouco mais complicadas, mas, né? Inclusive, vou dar um recado depois em relação a isso, mas é bom sempre tirar alguns pressupostos, tirar algumas análises dos acontecimentos, né? Essa foi a primeira notícia. A segunda notícia é importante para a gente comentar, né? E analisar. É a lista que o governo federal fez, junto com o Paulo Guedes, de influenciadores, né? Jornalistas, blogueiros, né? Pessoal que trabalha com a mídia, né? De gente que é inimigo, considerado inimigo do governo e favoráveis ao governo, né? É uma medida bastante complicada, né? Porque mostra um autoritarismo do governo federal que não suporta ser criticado, não suporta receber críticas, que busca silenciar todos aqueles que discordam das suas medidas. E quando um governo toma esse tipo de atitude, atitude autoritária e antidemocrática, que impedem com que as pessoas se expressem, que impedem com que as pessoas tenham as suas opiniões, a gente sabe a serviço do que que esse governo está, né? A gente sabe a serviço do que, meu, que esse governo foi o principal responsável hoje das mais de 170 mil mortes por coronavírus. A gente sabe que esse governo, meu, quer cortar o auxílio emergencial no final do ano, deixando as milhares de pessoas à mercê com a continuidade da pandemia que, infelizmente, não se encerra em 2020. A gente sabe que silenciar os inimigos do governo significa silenciar os esquemas que esse governo está envolvido, como a questão do Queiroz, a questão da rachadinha, onde os filhos do Bolsonaro estão envolvidos até o último fio do cabelo e também outras medidas de ataque que o governo vem planejando para depois da pandemia que estão a serviço dos grandes empresários e dos banqueiros. Então, ou seja, silenciar os opositores, como o governo federal gosta de fazer, não silenciar ainda no nível de perseguição, no nível de fechar jornal, que ainda bem nós não chegamos nesse ponto ainda, ainda bem que eu posso falar mal do governo federal, do governo estadual, sem que a polícia federal ou qualquer órgão reflexivo pata na minha porta para poder me prender, mas o que acontece? É medidas assim que começam a aumentar o autoritarismo do governo, que desde o primeiro dia não aceita ser criticado, desde o primeiro dia do seu governo age com bastante hostilidade, seja o governo federal por si só, seja também toda a gama de bolsonaristas que são hostis com as críticas em relação ao governo, que não aceitam ouvir críticas em relação ao governo federal, e esse tipo de postura está a serviço disso, esse tipo de postura está a serviço de fazer com que a calamidade, com que a calamidade que o Brasil está vivendo hoje continue e que as pessoas não possam responder. Por quê? Porque tem gente ganhando por trás disso, porque tem gente enriquecendo, porque tem gente por trás desse governo que toma essas medidas autoritárias que lucram com isso. Por isso que as medidas repressivas elas existem e elas aumentam e em determinados momentos elas aumentam. Porque tem gente que sai favorável a isso. A gente sabe também que a gente vive num período de muita crise econômica, um período de enorme contradição social, contradição social que tende a se aprofundar no próximo período. Eu, conforme eu falei aqui, o auxílio e conforme também outras entrevistas que eu tive a oportunidade de realizar, o auxílio emergencial não vai durar até o final do ano. Ano que vem não se sabe o que vai acontecer. e com isso vai ter gente vai ter com isso corre o risco de ter uma enorme convulsão social, enorme tensão social aumentando. e frente a esse cenário de mobilizações populares, mobilizações de trabalhadores contra o governo, que é um cenário que é possível que exista para o ano que vem, então é convincente para o governo aumentar esse autoritarismo, aumentar medidas repressivas, por quê? Porque eles querem silenciar, porque o governo já quer se preparar para poder silenciar esses movimentos que possam existir, que vão trazer problemas para o governo. Então, por isso que essas medidas existem, inclusive por isso que o governo federal odeia jornalista, por isso que o governo federal é agostil com as mídias, inclusive as mídias tradicionais como o Globo, a Folha, lembrando sempre também que eu não eu não apoio o Globo, a Folha, eu tenho minhas críticas críticas duríssimas em relação a elas, mas só que uma medida que busca silenciar essas mídias e outras mídias tradicionais, a hostilidade que existe contra essas mídias por parte do governo e por parte dos bolsonaristas, podem se voltar para as mídias maiores, como inclusive esse canal, outras mídias como o Esquerda Diário, o Esquerda Online, mídias da esquerda como um todo, e pode se voltar como certamente vai se voltar contra os sindicatos, movimentos sociais, movimentos populares e tudo mais. Então, conforme eu falei, é bastante complicado esse tipo de atitude que o governo toma, é importante citar aqui que não é de hoje que o governo vem atotando esse tipo de postura, é um governo de extrema direita, é um governo que por si só é um governo autoritário e que mais uma vez demonstra esse tipo de autoritarismo em mais uma medida como essa que o orquestrada como com o Paulo Guedes e com o governo federal. Outro elemento que a gente pode colocar aqui também é a questão do gasto. O governo que fala em realizar cortes, o governo que fala em cortar o auxílio emergencial, o governo que fala que não faz testagem massiva em massa está gastando o dinheiro no quê? Nesse tipo de medidas como essa, porque tudo tem um custo, tudo tem um gasto e o governo está gastando dinheiro com isso em vez de gastar dinheiro com medidas que seriam mais essenciais para a população. é isso que é a prioridade do governo se manter no se manter no governo assim e deixar a população à mercê da fome, à mercê do vírus, ainda tem gente que fala que o governo não tem dinheiro. para mim o governo não tem vontade política para poder responder às necessidades mais essenciais da população. Essa foi a segunda discussão que a gente faz hoje. Dando continuidade à nossa discussão, vamos falar um pouco do assalto em Criciúma que aconteceu nessa semana que me faz ter alguns questionamentos em relação ao ocorrido que acho que seria bastante importante colocar aqui. Aconteceu um assalto em Criciúma onde diversos bancos foram assaltados e com grupos criminosos que possuem uma organização bem boa, uma organização bem rígida, bem boa em modo de dizer, mas uma organização bem inteligente para poder realizar esse tipo de ações criminosas. Inteligência, como eu falo, não significa longe de mim fazer um elogio a essas organizações, mas é para falar da maneira que eles atuam enquanto grupos. Essas organizações assaltaram os bancos e me chamou atenção primeiro da forma dessas organizações que não eram assaltantes comuns, eram agentes especializadas em fazer esse tipo de ação e outro ponto que me chama muita atenção é a questão das armas, que estão do armamento que eles usam, que não é um armamento que qualquer um utiliza, qualquer assaltante, digamos assim, do termo popular, do pé de chinelo, utiliza, ou até mesmo armamento que a polícia também usa. Tinha vídeos de pessoas que estavam no meio da rua com bazucas, não é algo que se vê todo dia, não é algo que a gente pode presenciar, ver isso todo dia. Isso só mostra alguns questionamentos. O primeiro questionamento que a gente precisa fazer, quem está por trás de tudo isso? É preciso ver, enxergar a raiz do problema desses grupos. Quem financia, quem está por trás disso, quem sai favorecido com esse tipo de ação, quem quem lucra com isso, é importante fazer esses questionamentos, assim como como que esses caras conseguiram armamento como, por exemplo, uma bazuca. É preciso questionar essas medidas e resolver o problema que aconteceu na raiz da sua raiz e não tomar medidas assim midiáticas, como, por exemplo, aumentar a repressão contra aumentar a repressão estatal, porque a gente sabe que não vai resolver esse problema, porque a gente sabe que são medidas que são ineficaz para resolver esse tipo de questão. É preciso a gente questionar quem está envolvido por trás de tudo isso. Buscar as ligações para que se combatam efetivamente esse tipo de problema. e não tomar medidas como aumentar a repressão das ruas e tudo mais, porque a gente sabe que não vai ser interessante fazer isso, porque não vai surtir efeito nenhum, esses grupos vão continuar atuando, eles podem parar em determinado momento, mas eles continuam, né? E quem sofre com isso e quem vai sofrer com essa repressão vai ser a população, né? E não quem está por trás desses grupos. Lembrando também, que é um outro elemento que acho que seria importante colocar, da necessidade de ter uma investigação popular, né? Uma investigação organizada através da população, de sindicatos, organizações de direitos humanos, parlamentares e tudo mais, para poder investigar, né? Com todo um negócio de segurança possível, né? Porque a gente está falando de grupos criminosos e tudo mais, para poder, né? Fazer uma investigação independente, né? Do Estado. Por que que eu falo dessa organização independente do Estado? Porque a gente sabe que tem gente do próprio Estado envolvido por trás, né? A gente sabe que tem, assim como nas milícias do Rio de Janeiro, que já já vou entrar nesse assunto, né? A gente sabe que tem políticos por trás, tem gente com bastante influência por trás dessas organizações, então não é convincente o Estado fazer uma investigação até o final em relação a essa questão, porque vai se chocar com os interesses dentro do Estado, né? E esse tipo de coisas vão continuar acontecendo, não somente agora, pode, tipo, não acontecer agora, mas vai, futuramente pode ter outros episódios, né? Lembrando sempre também, né? Que saindo um pouco da questão de Santa Catarina, né? A gente tem um problemaço, né? Que é a questão das milícias no Rio de Janeiro, né? Onde tem suspeitas, né? Não vou falar de provas, porque seria aliviando da minha parte, né? E até porque eu teria problema em falar isso depois, vai ter suspeitas, né? De, da família, de gente da família do Bolsonaro, até mesmo o próprio Bolsonaro envolvido com gente da milícia, né? Envolvida, né? O Bolsonaro, assim, tem uma relação bastante complicada com gente miliciana, penso, gente que mora no mesmo condomínio, que frequentam o mesmo espaço, o mesmo ambiente, tal, né? Que a família tem, a família tem relações, o que foi, o que tem discutido foi em relação, foi isso, né? Essa, miliciando esses que mataram Maria de Franco, né? Mas, ao mesmo tempo, né? E aí, a gente questiona, né? Mais uma vez, né? qual é o interesse do governo federal, né? Em combater essas organizações criminosas, porque faz muito discurso de, ai, vamos combater o crime, que o crime diminuiu, que o crime é aquilo, faz muito, faz muita bravata, né? Mas, a gente sabe que, na prática, né? A situação é outra, na prática, a situação é diferente do que se apresenta, né? Do que eles falam, né? Essa foi a terceira notícia do dia, né? Agora, vamos, vamos comentar mais uma, né? A última, que é em relação à questão do Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro foi contratado com uma empresa ligada a Petrobras para trabalhar nela e receber dinheiro, né? Essa empresa era, né, investigada ou está sendo investigada pela Lava Jato, né? E esse tipo de atitude, né? Que a gente pegou em relação à questão ao Moro, né? Mais uma vez, a gente precisa fazer o questionamento, né? Do que que significa, né? É a Lava Jato, né? A Lava Jato, ela nunca foi, né? Para combater a corrupção. A Lava Jato nunca esteve a serviço de combater a corrupção, né? Ela teve a serviço de combater a serviço de alguns interesses políticos, né? Para poder implementar o golpe institucional, para poder tirar um governo que já estava aplicando medidas contra os trabalhadores para poder colocar um outro governo, né? Para implementar medidas mais duras contra os trabalhadores, porque aquelas medidas que o governo PT já vinha implementando eram insuficientes, né? A Lava Jato serviu para poder abrir, né? Esse caminho, né? Tanto é que tanto é que a ingenuidade falar que a corrupção no Brasil está, foi combatida ou a corrupção não existe e que a Lava Jato cumpriu um papel importante em relação a serviço. Não cumpriu, né? Muito pelo contrário, a gente sabe que boa parte dos políticos que foram investigados em TESI, eles estão lá, faz parte do Centrão, né? Centrão, esse que virou base de apoio do governo Bolsonaro, e além de outras empresas, né? Que o próprio Moro, né? Fez questão de passar, em última instância, passar o pano, né? Literalmente, falar que agora essas empresas estão arrependidas de praticar crime de corrupção, a gente sabe que esse discurso é bastante complicado, né? esse discurso que ele faz para poder aliviar para as empresas é bastante ruim, principalmente para as empresas privadas também, né? É bastante complicado, é bastante ruim. e tem um outro elemento que a gente pode colocar aqui, né? Que a atuação do Moro em qualquer cargo dentro da Petrobras ou de empresas ligadas à Petrobras pode acelerar o processo de privatização, né? Porque por conta de todos os interesses que existem, né? Por trás da Lava Jato, inclusive um deles é de sucatear a Petrobras, lembrando também, conforme eu já falei anteriormente em vídeos, que sim, eu vejo que existe sim corrupção dentro da Petrobras, né? Corrupção de gente do Estado, que se envolve com grandes empresários e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo, né? Como, conforme eu falei, a Lava Jato não combate corrupção, né? E o que ela quer é abrir espaço para que o capital privado entre ou que se privatize de uma vez por todas, né? Existe essa discussão dentro da direita da questão da privatização. Inclusive, gente cobrando o governo Bolsonaro que tem que se privatizar mais, né? Como, por exemplo, o próprio MBL, né? Então, né? Então, dá serviço dessas coisas, né? E o Sérgio Moro recebeu a recompensa de ter feito parte desse processo que hoje culminou na eleição do Bolsonaro. Um governo esse, inclusive, deixou o próprio Moro, né? Conforme a gente viu os acontecimentos políticos desse ano, o próprio Moro no escanteio, né? Então, é isso, pessoal, né? Esse foi a notícia recomendada do dia, né? Reforçando, né? Pra curtir a página do Facebook, o vídeo no YouTube, se inscrever na página do YouTube e seguir a gente na página do Instagram, que é importante pra fortalecer esse trabalho que tá sendo feito, né? Pra que as entrevistas que eu estou fazendo cheguem num número maior de pessoas, né? Peço pra ficar ligado nos acontecimentos, nas próximas entrevistas da próxima semana, né? Vai ter bastante coisa interessante, né? Vai ter bastante coisa importante pra ser discutida, né? E informar pra vocês que nesse ano, né? Eu vou fazer entrevistas na próxima semana e na semana seguinte, né? Como vai ter Natal, né? E período de Ano Novo, o canal vai entrar em recesso, né? Na verdade, não vai estar em recesso, vai diminuir a atividade do canal, né? Obviamente, como o canal de notícias, né? Tem que ficar atento pra alguns acontecimentos que possam acontecer nesse meio tempo, né? E vou tentar responder eles, mas o canal vai diminuir a sua atividade nesse processo, as entrevistas passadas essas duas semanas de entrevistas que eu pretendo ainda fazer vão acontecer só no ano que vem, no ano que vem vou, a princípio, continuar com esse projeto e tudo mais, né? E só que nesse meio tempo de final de ano vou estar uma parada, né? Inclusive, também pra poder descansar, pra poder me reorganizar, pra poder fazer com que esse projeto volte mais forte possível, porque tive bastante êxito com ele e eu acho que tá cumprindo um papel importante e acho que é isso, pessoal, quero agradecer a todos que assistiram, que tiveram passeio pra assistir até o final, dúvidas, críticas, comentários, façam na caixa de mensagem do YouTube, no Facebook, pra gente manter um diálogo, né? Então, é isso, pessoal, quero agradecer mais uma vez e encerrando mais um Notícias Comentadas.